Acredito que vocês já conhecem o Parque da Cidade, né? E se eu disser que Itapevi terá uma segunda área de lazer com as mesmas características? Estamos aqui no Parque da Coab, que atingiu 26% das obras executadas. O Parque da Coab terá 35 mil metros quadrados, o que equivale aproximadamente ao tamanho de 5 campos de futebol. Já foram feitas diversas melhorias, como demarcação para a área das quadras, cobertura do antigo CF e muito mais, trazendo mais qualidade de vida e conforto para os moradores aqui da Coab. Vou dar um resumão. Aqui vai ter academia ao ar livre, pista de caminhada, ciclovia, quadras de vôlei, basquete, futsal e muito mais. Quem está ansioso aí? Itapevi, uma nova cidade!